Tá aí na expectativa pra faturar o seu convite pra gravação do DVD do Wesley Safadão, né? Eita! Você sabe que só o Clube TV te leva pra essa grande festa que vai rolar dia 1º de agosto no Mané Garrincha. Você quer curtir? Vai curtir! Atenção, manda um vídeo pra gente falando o seguinte, é a frase do Safadão. Vai, Safadão! Vai, Safadão! É o slogan, é o slogan do Safadão, né? O vídeo mais animado, mais legal, mais criativo vai ganhar convite pra esse showzão e vai garantir a sua vaga nesse momento histórico. Quem é fã do Safadão não pode perder a gravação do DVD do Safadão que vai acontecer no estacionamento do Mané Garrincha. E só aqui no Clube TV, olha ali na tela, tem o recado do Safadão! Clube TV, aqui é o Wesley Safadão, gente, ó. Se prepara, tá chegando o grande dia, dia 1º de agosto. A gente tem um encontro super especial na gravação do nosso DVD, ok? Alô, Brasília! Clube TV! Um beijo, vai, Safadão! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora, tá chegando a hora! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Que isso, DJ? Você tá bom, cara? Falar pra mim que você tava de férias, você ia voltar segunda-feira. Falaram isso pra mim. Vem cá, vem cá. Vem cá, ó. Falaram isso pra mim. Só volta na segunda-feira. Só que é o seguinte... Na primeira segunda-feira de dezembro, falaram isso pra mim. Mas é porque falaram pra mim que tinha um maloqueiro lá parado. Não, e ele tomou conta, tá mexendo os negócios aí. De vez em quando ele erra umas trilhas, vai colocar um negócio, coloca outro, vai fazer uma bagunça. Mas é o seguinte... Mudou o visual! Tá vendo aí? É porque é o seguinte, falaram que tinha um barbudo aqui. Barbudo. Fazendo sucesso aqui. Ah, entendi. Apenas eu perdi. Aí você botou a barba também. É, aproveitando que tá na moda, aquela situação, né? Ah, pai. Né? Retro... Tá cheio de falha. Queria furar teu olho aí, viu? Não, furar o olho não. E aí, Fábio? Ih, Arthur. Mas como é que a gente vai fazer agora? Ô, diretora, como é que a gente vai fazer? Tem dois aqui. Tem dia que não tem nenhum hoje, tem dois. Como é que faz? Agora é você que vai? Sim, como é que é isso? É você que vai agora? Ih, esse negócio tá errado. Você perdeu, Playboy? Não sou Playboy, não. Você perdeu, Playboy? Ah, eu perdi só por quê? Esse é o flanelinho mais Playboy que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um flanelinho assim. Aqui, ó. Todos de óculos. Esse aqui é lá da Ferri, em Paraguá. Então é você que vai ficar aí. É, aí pera aí, inclusive, ó. Agora, tem um negócio que o pessoal gostou. As trilhas, as músicas, o pessoal não gostou. Mas tem um negócio que o pessoal gostou. O que que é? O nosso dançarino flanela. É, eu gostei do dançarino. Aí, ó. Egito, 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 Egito. Aqui, rapaz, na cabeça aqui. Trimelique, trimelique. Trimelique, né? Cada um tem a paniquete que merece, né? É, o paniquete. Polidense, polidense, vai pro paniquete. Curte aí, ó. É uma desgraça. Vai quebrar o cenário aí, ó. Trepeça. Aqui, não. Isso, descendo com o Jeff. Descendo com o Jeff, isso. Só eu, você, o panarimbo. Só eu, você, o panarimbo. É o dia do amigo ontem, mas hoje tá até... Não, não, não. É o dia do inimigo. Você vai ficar de dançarino no programa hoje. Mas tá errado isso aí. Por que que tá errado? Eu cozinhei lá o, como é que eu disse, é, contrato. Ah, tem um contrato. É DJ Flanella, Wet's Life is Nuggets. Tem um contrato, é? Tem. Não. Bom, então a gente tem que dar uma olhada nesse contrato. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar o programa. Eu quero olhar esse contrato aí pra saber se essa história procede ou não. E quem vai ficar, quem fez mais sucesso. Aliás, vamos fazer o seguinte, além do contrato, você aí de casa é que vai decidir quem vai ficar. Se vai ser Jefferson Legal ou se vai ser Flanella Malacabado Trepeça do Clube TV. Manda a sua mensagem pra gente, a gente ia falar pra você ligar, mas você não precisa ligar não. Vai no Facebook e coloca F pra Flanella, J pra Jefferson. Mas eu posso falar uma coisa? Pode falar. Você ouviu falar que essas coisas falsificadas não prestam, não é bom. Não, é falsificado? É, essas coisas falsificadas aí, Arthur. Você quer se defender? Original é melhor, né? Você quer se defender? Vamos. Não, é esse negócio de... Ó, você vai decidir quem vai ficar. Jefferson Flanella, Flanella Jefferson, vai lá na nossa página do Facebook e diz, tá bom? Enquanto você participa, o Safadão tá fazendo sucesso, né, gente? Tá na boca do povo, tá todo mundo cantando. Olha só a galera cantando a música do Safadão. Roda, 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 roda. Ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nas estalhas num posto sem fundo. Destruindo os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora cê está aí de camarote. Eu bebendo gelo, tomando ciroc, curtindo na balada, saudando um birote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora cê está aí de camarote. Eu bebendo gelo, tomando ciroc, curtindo na balada, saudando um birote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira.